Testei pela primeira vez um alto bronzeador. Faz tempo que eu não me bronzeio e tava cansada de ficar pálida, então quis testar pra ver como ficava. E eu usei o mousse da Skelch. Primeiro eu fiz uma esfoliação corporal e depois no dia seguinte eu fiz o teste com o bronzeador. Eu usei a luva da Skelch também. Achei super prático de passar e tem um cheirinho muito bom. Ele tem uma cor guia que vai mostrando onde você já passou e assim não fica com manchas. Eu achei super prático e adorei o resultado.